Fala galera, pode ser na área, mais um vídeo para o canal IPFC Correios, questão 52, é uma questão de classe gramatical, a classe gramatical da palavra destacada abaixo é, ele disse, mal chegou ao consultório, foi atendido, as opções são adverde de modo, adjetivo, adverde de tempo, conjunção subordinativa temporal e a letra E, não sei dizer, a letra E faz parte da ironia, tá pessoal? É uma brincadeira, então a hora de pausar é agora, pause, reflita e marque, beleza? Bom, vamos lá, mal chegou ao consultório e foi atendido, essa é uma questão que eu sempre coloco e agora nessa batida de Correios, não poderia faltar, pensando na possibilidade da mesma cair, muita gente acaba marcando letra C, adverde de tempo, só que não é adverde de tempo, tá? A resposta é D, esse mal com L troca por assim que, assim que chegou ao consultório, foi atendido, sempre que esse mal com L trocar por assim que, ele é uma conjunção subordinativa temporal, e essa oração, ela é classificada como oração subordinada, adverbial, temporal, consequentemente se essa oração é subordinada, ela está subordinada a uma oração principal, então gravem, mal com L igual a assim que, logo que, quando, podia ser quando chegou ao consultório, foi atendido, logo que chegou ao consultório, foi atendido, assim que chegou ao consultório, foi atendido, é uma festa, esse mal com L é conjunção subordinativa temporal, esquece as de verbo de tempo, deleta, quem puder deixar o like, eu agradeço, quem não puder, eu agradeço da mesma forma que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, valeu pessoal! Música